Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Giro do Fana Ares, espero que vocês curtam as notícias. Fica agora com elas, tá aí no final do vídeo, se você for novo, fica até lá que eu vou te convidar pra se inscrever aqui no canal, tá? Pessoal, a nova série do Pica-Pau ganha novos episódios, tá gente? Episódios inéditos. O canal oficial do YouTube Pica-Pau em Português está disponibilizando todas as semanas episódios inéditos da nova animação do personagem criado pelo Autolens, tá? A segunda temporada possui direção de Mike Miller, tá gente? Desses desenhos citados aí, tá? Ele dirigiu também. O desenho animado lançado em 2018 possui produção da Universal Picuris Internacional, tá gente? Universal 1440 Entertainment. Além da nova série, o canal oficial do Pica-Pau no YouTube também conta com episódios da fase clássica lançada em 1940, que foi até 1972, tá? Aquela fase que é exibida hoje, atualmente, na Record. E também da versão produzida de 99 até 2003. Então, tá gente? Nesse canal aí do Pica-Pau em Português, você pode conferir tantas versões antigas do personagem, né? Como você tem aí a versão de 1940, né? Que tá passando na Record até hoje. E também a versão mais recente de 99 e também essa versão mais nova de 2018, que vai ganhar novos episódios. Uma segunda temporada. Bem que a Record, né? A gente poderia comprar essa nova temporada do Pica-Pau e exibir, né? Já que Pica-Pau eles gostam bastante, né, gente? Eu não vejo problema, né? Tanto que eles têm até direitos, né? De filmes, de séries da Universal. Eles têm contrato com a Universal. Poderia comprar, né? Adquirir. E você, já assistiu essa série nova do Pica-Pau? Eu assisti, eu achei, assim, bem perfil das crianças de hoje em dia, né? Uma série mais bobinha. É bobinha, né, gente? Não é igual o Pica-Pau dos anos 40, 70. Até a versão de... Essa versão, ela é um pouco mais infantil e um pouco mais bobinha do que a última versão de 99, tá? Mas não significa que seja bobinha ou que seja ruim, não. É muito boa. É claro que não supera a versão original, mas é muito boa, sabe? Se você quiser assistir, assiste aí de boa que você vai curtir, né? É feito para as crianças de hoje em dia? Tem celular? Dialoga com as crianças de hoje em dia? É... Pica-Pau usa celular? Dialoga com as crianças de hoje em dia? E é mais, né, gente? Vocês querem o quê? Querem desenhos que dialoguem com as crianças da década de 40? Não, eles têm de atualizar, né? E muitas coisas vão mudando, né? Os gostos das crianças vão mudando, né? Mas o importante é que o Pica-Pau aqui no Brasil, né? Eu acho que é o país que o desenho mais deu certo, né? É aqui no Brasil. Acho que não tem quem não gosta do Pica-Pau, não é verdade, né? Esse passarinho aí, muito travesso. Comenta aí embaixo. Bem, pessoal, o segundo lealdinho é o Juju Salimene e negocia com a Grupa para entrar no BBB21, tá, gente? Não somente ela, mas assim, um monte de famosos por aí que estão negociando com a Grupa, com a produção do programa, com o Boninho para entrar, né? Olha, eu não sei se ela... Eu vou dar um Google aqui, mas eu acho que ela já fez a Fazenda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se ela já fez a Fazenda, ela não pisa os pés no Big Brother. Pânico na TV, Legendários, Show do Esporte, ah... Então, realmente, há chances dela realmente entrar no Big Brother. Agora, se ela participou de qualquer reality show, assim como qualquer pessoa que participou de qualquer reality show, eu não pisa os pés, porque o Boninho não gosta, tá, de repetir essas figuras. Infelizmente, muitas vezes, eles perdem até figuras interessantes, até injustiçadas de outros realities, né? Mas é isso aí, gente. A Mário Gonzales entrou na edição passada, que era a Panicat. Então, vamos... Isso aí para a Juju. Ela tem cara de ser bem chatinha, acho que vai ser uma planta e sai logo. Pessoal, a Fórmula 1 rompe com a Rio Motosport e volta a negociar com a Grobo, tá, gente? E aí, o que vocês acham disso? Olha, depende, né? Na Grobo, a Fórmula 1 não estava indo muito bem. Quem sabe uma outra emissora? Eu acho que... Tipo assim, Fórmula 1, gente, não dá mais audiência na TV. Ponto. Não dá mais audiência, não tem mais uma força dos anos 80, dos anos 90, lá, principalmente nos anos 90, né? Que acho que foi a fase mais icônica com o Ayrton Senna, né? Às vezes chovia no domingo, ele arrasava, né? Nas pistas. Infelizmente, morreu jovem, né? O Ayrton já vai fazer 27 anos da... 27, né? 27 anos da morte do Ayrton ano que vem. Pois é, o tempo voa, né? Nem parece. Olha, eu preferia que ficasse com a SPT ou com a Band, né? Mas se voltar para a Grobo com destaque, né? Parece que tudo está querendo voltar para a Grobo. A Fórmula 1 é justo, você, o que acha? Comenta aí. Bem, pessoal, o giro de hoje foi bem rápido, tá? Foram poucas notícias que tiveram hoje de relevância que eu trouxe para vocês, tá? Mas mesmo assim, se você for novo, se você for nova, se inscreve aí que vai ter giros e vai ter muito giro aí, né? Cheio de notícias, cheio de babado para você. Então se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu gostei no vídeo, comenta, compartilha e também me siga nas redes sociais, que é muito importante, tá, gente? Me sigam no Instagram, tá? Se você chegou aqui, além de se inscrever no canal, me segue lá também, que é muito legal, tá, gente? Eu sempre interagindo com a galera, tirando dúvidas. Se você quiser me chamar para conversar, me chama lá à vontade. Se tiver qualquer dúvida, me manda link de matéria, se eu achar muito, 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 muito relevante, eu trago aqui para o Juro do Fã, tá? Se você tiver um canal e quiser divulgar, manda o vídeo lá e manda o link do canal, que eu também divulgo aqui. Vai ter de ser inscrito recorrente, tá? Não é apareceu aqui e já foi lá dando uma despertinha. Eu conheço. Eu não sou idiota, não, gente, viu? Aí, aí, é isso aí. Beijos e tchau, tchau.